Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, tô aqui hoje filmando aqui para vocês as minhas orquídeas. Aqui tem, deixa eu ver, três espécies. Então, primeiramente aqui as falianópolis com hastes florais. Olha só, que belezura. Olha aqui, tem bastante. Gente, eu tô aqui no chão da minha sala, né? Tô aqui quase deitada para estar aqui fazendo esse vídeo para vocês, porque eu pus elas todas aqui no sol. Porque ultimamente em São Paulo tá muito frio, aí eu cheguei e falei, eu pensei comigo, vou colocar minhas orquídeas aqui para tomar um pouco de sol. Essas que ficam dentro de casa, né? Porque essas aqui ficam só dentro de casa. Tirando de um ali que eu trouxe do sítio, o resto fica tudo dentro de casa. Aí eu falei assim, eu vou tirar aqui elas e vou colocar elas aqui no sol, dar uma chuva de borrifar elas, né? Uma chuvinha de água nelas, borrifei, né? E deixei. É tanto que elas são todas molhadinhas, olha só, gente. Elas estão bem molhadas, né? Molhei bastante. Elas estão bem saudáveis. Olha só a folha dessa falianópolis, olha. Olha que beleza. Olha, não tem nenhuma... Só umazinha aqui que tá aqui mais ou menos, que ela queimou porque eu deixei um dia no sol. Aí ela deu uma queimadinha aqui nas folhas dela, mas ela tá com essa arte floral aqui bem bacana. Eu tô aqui meio desconfortável. Essa aqui, ó, gente. Essa daqui, ó, ela tomou um sol, aí ela queimou aqui, ó. Olha só. A arte floral dela, né? Ela tá bem legal, bem bonita. Todas molhadas, olha só. Tá todas molhadas. Eu borrifei água em todas. Olha só o caixa que tá soltando nessa aqui. A arte floral dessa daqui. Olha como já tá bem bonita, bem grande, né? Já já ela tá aí soltando os botões. Já tá com botões, vai soltar as flores. Aí eu tenho essa pequena... Essa é pequena mesmo, uma mini, uma mini Del, ó. Não é uma mini Falianópolis, né? Del não, gente. É Falianópolis. Olha só. Olha o potinho dela. É bem pequenininho, ó. Como eu falei pra vocês, eu tô aqui no chão da minha sala. Olha só que coisa mais linda. Aí, indo mais lá pra frente, tem outras com botões florais e outras já com flores. Aqui vem mais falianópolis. É falianópolis. Olha só. Tem uma quantidade boa aqui de falianópolis aqui na sala. Olha que essa daqui. Olha que espetáculo de flor. O tamanho dessas flores. Joguei água até nas flores dela. Olha só. Aí lá no fundo tem uma catriléia, que ela também fica dentro de casa. Olha só. Ela já deu as flores dela, agora já tá murcha, ó. Agora murchou. Aí essa aqui, que é uma Dandóbrio, olha só. Olha as flores dela, as flores dela. Olha que coisa. Que beleza. Olha. Tá vendo, gente? Tá muito bonita, ó. Tá uma beleza, né? Eu vou mostrar rápido. Não vai ser um vídeo grande, um vídeo curtinho. É só pra mostrar elas aqui tomando sol. E essa, gente? Essa aqui foi um presente, né? Que eu ganhei agora que minha nora e meu filho me deu de presente. Ó, que coisa mais fofa. Muito obrigada, meninos. Obrigada mesmo. Gostei, amei. Gostei, amei. Ela tá muito bonita, tá linda, tá maravilhosa. Já, já eu vou ter que tirar ela da embalagem, né? Porque eu já molhei, mas eu não sei, eu vou tirar ela da embalagem pra dela respirar. Fiz uma embalagem bem legal, muito parecida com a, muito não, igualzinha, né? Branco com rosa pink. Fizeram a embalagem do arranjo. Aí, eu achei ela linda. Ela tá toda assim, gente. Toda, toda. Olha só que coisa mais fofa. Ó, eu me apaixonei por esse presente aqui. Olha só. É um show, né, gente? Ainda tem mais aqui botões que vai abrir, olha só. Ó. Ó o tanto de botões florais que vai abrir ainda. E já tem esse tanto aqui aberto. Gente, é um espetáculo. É isso aí, pessoal. Eu vim aqui hoje num vídeo rapidinho, só pra mostrar as minhas Valianópolis, Defal e Catrileia. E essa aqui. Essa aqui eu sempre esqueço o nome, gente. Eu acabei de falar, já esqueci. Dando dobra. Quem gostou aí do vídeo, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Gente, muito obrigada por estar se inscrevendo aí no canal. Porque já tem bastante pessoas novas. Eu fico muito feliz. Aquele que eu não mandei ainda a inscrição. Não... Como é que se fala? Não retribuí. É porque às vezes não dá tempo. Mas não se preocupe que eu vou retribuir a todos. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. E essa daqui, gente, foi a que eu trouxe do City. Ela tá num toco. Ó, eu ia esquecendo de falar isso aqui, ó. Ela tá num toquinho. Tá vendo, gente? Ó. Ela tá aqui num toquinho, amarrada, ó. É que as flores dela ficam o contrário. Olha só aqui, ó. Ó. Ela tá num toco. Tá vendo? Aqui foi o que já... Já é minha mesmo. Então... Eu ganhei só o... Só esse... Essa coisinha aqui. Como se fosse só o caule. E aí saiu... Essas flores lindas e maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado também. Assim como eu gostei muito. De saber que hoje eu plantei e hoje já tá florando. Ou florindo. Acho que é florando, né? É isso aí, pessoal. Beijo, beijo, beijo. Fui! Tchau, beijo. Vamos lá.